Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, fica a 45 quilômetros da capital. A cidade tem o mais antigo e importante sítio paleontógico do Brasil, mas outro fator que chama a atenção é a participação de quase 6 mil alunos nos projetos esportivos, que buscam a inclusão de crianças de 7 a 17 anos. Faltando uma semana para as aulas voltarem nas escolas municipais de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, ficar à toa não está nos planos das crianças que participam do programa Segundo Tempo. De duas a três vezes por semana, elas se reúnem para praticar esporte com a orientação de profissionais. O aprendizado vai além dos passes, dribles e chutes. É o que conta Patrick, que frequenta o programa há três anos. Ensina a gente a não ficar discutindo fora da rua, respeitar os mais velhos. Sempre respeitar e jogar em união, não brigar aqui no campo. Mesmo nas férias escolares, o programa Segundo Tempo não para aqui na cidade de Itaboraí. Nesse período, os vários núcleos do projeto se reúnem nesse campo e não tem jeito. A preferência da criançada é o futebol. Mas durante as aulas, outras modalidades são praticadas, como vôlei, handball, basquete e até lutas esportivas. Miguel, por exemplo, conheceu esportes que nunca tinha praticado. Vôlei. Bem, eu não gostava porque eu pensei que esse esporte foi para menina. Agora, quando eu gostei, a primeira vez que eu joguei, achei muito bom. O pequeno goleiro conta que em um ano no programa, começou a levar uma vida mais saudável. Comecei a me alimentar direito, essas coisas assim. Estou emagrecido dois quilos e agora aprendi muitas coisas. Agora estou jogando futebol. Quem acompanha a evolução dos pequenos sabe que a prática esportiva muda de vez a rotina em casa. Aqui mesmo, se não vai à escola, não tem o treino. Aí eles são substitutos também. Aí não tem como ele não vir, porque não ir à escola, né? Porque ele quer isso aqui. Então tem que ir à escola. O programa Segundo Tempo é desenvolvido em parceria com entidades públicas federais, estaduais e municipais. Para participar, é preciso enviar um projeto ao Ministério do Esporte. Com informações sobre a comunidade a ser beneficiada e o espaço físico para a prática dos esportes, que pode ser a quadra de uma escola ou clube parceiro, por exemplo. Os recursos do governo federal são utilizados para comprar bolas, redes, raquetes e pagar um profissional de educação física e um monitor. Hoje nós temos 59 núcleos, atendemos entre 5.500 a 6.000 crianças diretamente. Você realmente acaba com a evasão escolar, você tem nitidamente o índice de criminalidade, ele cai. É normal isso, você não tem um estudo. Mas é nítido, é você acompanhar na comunidade e você vai ver que isso acontece. Apesar das crianças mostrarem talento com a bola, o foco não é no resultado do placar. A gente trabalha não voltado para o alto rendimento, mas sim para a inclusão, né? Sempre incluir novos alunos da comunidade. Seu Moacir, que trabalha há 29 anos ensinando futebol a crianças carentes de Itaboraí, vai inscrever um projeto no próximo edital do Ministério do Esporte, em parceria com a Prefeitura. O futebol ensina muitas coisas, né? Jogar em equipe, ser mais amigos, ser cordial, entender a situação do companheiro. Com esse apoio novamente, ajuda, você não imagina, é incalculável, ajuda muita coisa. O programa Segundo Tempo está com inscrições abertas para receber novos projetos até o dia 11 de março. Todos os detalhes estão em www.esporte.gov.br.